Desde a selva sessão do Teatro da Trindade, que é o apoiante do nosso candidato António Zambay da Nova, faltava esta importante declaração, que é a declaração de apoio da candidatura do ponto de vista formal, são precisas assinaturas, eu faço muito gosto em assinar esta candidatura no dia de hoje, agora que há maior atenção, felizmente, às eleições presenciais, que são eleições muitíssimo importantes, e portanto, manifestar a minha solidariedade ao candidato de Zambay da Nova era algo que me parecia indispensável, visivelmente. Abril já foi há muito tempo, as pessoas esquecem-se, o seu esforço como candidato independente é ainda maior, na exata medida em que candidato independente em Portugal não é fácil, como toda a gente sabe, mas os temas que têm desenvolvido, a forma como têm agido, a abertura de espírito, aquilo que eu acho que é uma correta interpretação dos poderes presidenciais e os grandes ideais porque se diz, e eu acredito e sei, os quais se bate, são coisas verdadeiramente fundamentais num Presidente da República, que não é uma folha seca, é alguém que tem que ter princípios e valores, para além, naturalmente, de defender a Constituição, mas depois rechear a vivência de um conjunto de características que o candidato tem, que eu sei que tem há muito tempo, que conheço. E, portanto, aqui está o papel, o documento, o fundamental para pôr por escrito aquilo que verbalmente já era sabido.